Legendas por TIAGO ANDERSON Ai minha Mãe do Céu E por cima eu tenho uma carrada de lesionado, sabe isto? Estou desagraçado na minha vida Bem Muitos, sai como há bichos por aqui Apeite Veste sai Aham Este também está lesionado Poxa Wilson Mãe tipo de recurso Mãe tipo de recurso Está aqui a minha equipa de atleta Veja isto Mauro Ternando Isto está aqui a minha equipa Memo 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 Daquelas memes Para isto Sem subsolentes Pessoal Quero que eu não like Vamos ver se a gente consegue Não perder por muitos Olha o Zlatan Puta de lança Zlatan Ah que reforço E só querer não dá muitos Mas Não sei se você perceba Vamos ver Pessoal Primeiro de matar a beleza Pessoal 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 Numero Deu O Grande Marfuana Marfuana é a jogada da bala Os galeles Mas Isso é certinho ou Marfuana Mais questão de tempo Ah, parece que essa bala de patinha! Já que empatem, já não é mal! Mas vai ser difícil! Era para o penalti, ó! Era para o penalti! Bem, 0 a 0! Dei tapiar! Dei tapiar! Epa, não consigo passar a bala ali! Aí, Zlatá! Aí está o Zlatá! Zlatá! Zlatá, Zlatá! Ei, maravilhoso! Ei, maravilhoso! Ei, maravilhoso! Maravilhoso! Está aí, sacana! Sacana do caralho! Ai, já fomos, não é? Ou não? Vamos, 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 vamos que vamos! Vamos que vamos! Não desistir! Não desistir, pá! Não se pode desistir, mas já estou no jogo! Não está mal! Não está mal! Ah, diabos! E... É logo bem! Pá, tem que ser os jogadores nos jogos que eu preciso! Ah, pá! Zazá! Não quer sair um, não quer sair outro! Ah, Zazá! Desce! Ah, já desano mesmo! Sem corrida, sem nada! Isto nem o mate tem! Ah, nãoetsa! Ah, já desano mesmo! Aás, já desano mesmo! Super para Wheelbif 때�oms, port unsure! Aás delas! Usa! Se não tivesse uma ponta de lança Não temos Não temos até fazer este negócio Isto nem corre Para a canta Já foi Já foi Não posso Posso mudar? Vamos Golo da treta Dois dias que eu paro a bola Ah assim fica difícil Não fica difícil cara 2-0 2-0 fica difícil 2-0 fica muito difícil 3-0 fica Sem equipa nenhuma também Pô Precisa usar Precisa usar mano Não vai não ter equipa nenhuma Pô Mijões 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 com o seu chão Mijões com o seu chão Mijões com o seu chão Tem que nos Todos vão уть Um Foz Liga para o posto. Ele joga muito a bola. Ele não joga muito a bola. Digo é que não tem equipa. Ele está alusinado. Sem defesa, sem meio campo, sem ataque. Não é que ele vai. Vamos para a próxima parte. Olha. Equipe de atleta. Adoro-te-me. Para ter aquela cara com os gajos. Para o Onyx. Vamos? 3-0. Paciência. Acontece. Vamos que vamos. Espero que tenham gostado do game. Deixem um like. Subscreem o canal. Espero que fique tudo bem com vocês. Beijos e abraços. Fui. 3. Come on! Tchau!